Opa aí galera, fazendo esse vídeo aqui, trazendo sobre esse jogo maravilha aí. A intenção de trazer esse vídeo é só para estar mostrando duas expansões que vão estar vindo em 2023 junto com o jogo. Que é uma mini expansão e uma expansão maior com várias mini expansão dentro. Então só para estar passando uma pincelada aí para a galera do que vai vir nessas expansões. Mas depois aí eu faço algum vídeo aí, estou dando uma olhadinha nas regras e tal. Mas de maneira resumida, cara, a mini expansão, a solitária, ela é essa aqui, historical events. Aí a capinha dela é essa aqui. Ela vem com pouca coisa, tanto é que isso aqui é o manual, né? Aí ele vai todo dobradinho e fica quase do tamanho das cartas. Então deve vir em uma caixinha pequena. E ele vem aí com 50 cartas, se eu não me engano. Aí aqui fala mais ou menos o setup, como é que você vai fazer e tal. E a ideia é no jogo ali normal, você está simulando eventos históricos em cada uma das rodadas. Então você vai pegar uma cartinha ali e tal, do evento histórico de tal ano a tal ano. E vai fazer aquele breve setup ali. Mais ou menos isso. E agora essa outra expansão aqui, que é o Crysis e Control, ela é a expansão que vem coisa pra caramba, bicho. Então uma coisa muito bacana aí, que vai suprir a necessidade de várias mesas. Por quê? Esse jogo aqui, ele brilha com 4 jogadores. Então ali, porra, você está com 3 jogadores doidos pra jogar esse jogo, eu não recomendo, cara. Mas com essa expansão aqui, ela vai adicionar o jogador automa, né. Então tem até 3 jogadores automas que dá pra você colocar no jogo. Então acredita pra jogar até solo com essa regra. Aí o que que pega? Tem duas maneiras de jogar com automa. Uma maneira simples e uma maneira avançada. Aí no manual, aqui são várias páginas, que ele vai... São várias páginas. 80% é mostrando como é que se joga com os automas e... De forma avançada e forma simples, tá. Pois aí se a galera quiser, eu posso fazer um vídeo aí sobre, né. E os automas é coisa pra caramba. Então, isso aqui é muito bem-vindo, né. Você tá jogando ali de 2, 3 jogadores e já mete um automa ali pra completar a mesa. A outra questão, que as outras questões que vão vir... Então, nós vamos ter 5 cartinhas pra ser adicionado aos decks das classes. Então, tem algumas coisinhas diferentes ali que vai modificar, né. Um pouco os decks. Isso é muito bom. É pouca carta, mas é muito bom. Então, a gente tem aí essas 5 cartas pra cada uma das classes. Aí nós temos a questão dos eventos alternativos. Então, também outra mini expansão. Então, você vai substituir as cartas de evento por essas novas. E a diferença desses eventos alternativos é que... Você cumprindo aquele... A missão do evento, você vai escolher dar essa carta pra algum jogador. O jogador, ele tem a opção de permanecer com a carta ou descartar ela e ganhar um ponto de vitória. Se ele decidir permanecer com a carta, ele vai poder habilitar aquela açãozinha ali de baixo ali. Quando chegar no momento adequado pelo resto do jogo. Algumas ações, se eu não me engano, você pode usar só uma vez. Mas, enfim. Mais uma opção aí pra galera. Então, top, tá. Isso aqui é muito bom. Outra coisa que vai ter... Que também vai modificar o jogo pra melhor. A questão aí de resposta à crise. Então, por exemplo. Lá no jogo base tem a questão do FMI lá. Quando ele intervém, né? No estado. E sempre o FMI, ele intervém da mesma maneira. Nessas cartas aqui, elas vão fazer com que o FMI, ele faça uma intervenção de uma maneira diferente. De dez maneiras diferentes, né? Então, isso aqui é bem legal, vai adicionar muita interação entre os jogadores. Parece que é pouca carta, mas é coisa pra caramba. Aí tem uma mecânica do cadeado, por exemplo. Igual aqui, ó. A lei, né? Vai pra 1C e vai ficar com o cadeado em cima do 1C lá. Então, 1C aqui só pra... Pô, talvez alguém tá assistindo esse vídeo. O que que esse cara tá falando? 1C. Então, a lei, ela vai vir pra 1C e vai ficar esse cadeado aqui. Então, na próxima fase de... Que vai fazer ali a votação de mudança de lei, ninguém vai poder fazer proposta nessa aqui. Só na próxima fase de FMI que esse cadeadinho aqui vai sair. Então, isso aqui é legal pra caramba. Eu gostei, né? Então, tá. A outra adição, Raiden Agendas. Isso aqui eu também achei topíssimo, tá? Que é tipo... Você vai embaralhar essas cartinhas e vai ficar com duas na mão. E elas vão te dar jeitos diferentes de pontuar pra cada classe. Então, aqui vai ter o momento que você tem que atingir o que tá falando ali. Igual essa cartinha aqui. Ao final do jogo, você tem que ter uma população com 7 ou menos. Isso vai te dar 5 pontos de vitória. Vamos pegar uma do capitalista aqui. No capitalista, ter 12 companhias e ao menos 11 delas estarem totalmente operacionais. Então, tem que ter 12 companhias aí. A qualquer momento que você fizer, você vai ganhar 10 pontos de vitória. Então, assim, cada classe vai ter maneiras diferentes de fazer pontuação aí durante o jogo. E essas aí são as adições que vão vir nessas expansões. Eu gostei muito, cara, dessa Crysis Control aí. Eu achei muito top. E dependendo aí como é que for o engajamento aí nesse vídeo aí, eu vou fazer mais sobre... Falando sobre as cartinhas e tal. Falando sobre o automa, como é que ele funciona. E talvez... Eu não estou muito empolgado com essa mini expansão aqui não. Mas eu posso fazer vídeos também sobre ela. Então, eu não tenho muito noção da complexibilidade. Porque eu estou meio que focado nessa Crysis Control ali. Mas dependendo aí do engajamento da galera, eu posso olhar aqui como é que funciona e tal. Para a gente fazer um outro vídeo aí sobre... Só dei só uma pincelada aí bem razoável aí para a galera saber do que se trata. Então, do mais é isso. Um vídeo bem rápido aí de uns 10 minutinhos aí. Só para estar trazendo esse novo conteúdo desse jogo aí que vai chegar pela Galápagos. Gostou do vídeo aí? Aproveita e se inscreve no canal. Se já acompanha o canal há algum tempo aí, agradeça aí a galera que curte o canal aí. Motiva a trazer mais vídeos. E qualquer coisa aí também dá uma olhada na campanha do Apoia-se do canal. Se achar que vale a pena. E outra questão aí. Se tiver alguém interessado em jogar esse hegemonia aí, dá ideia nos comentários, cara. Não tem problema nenhum de ensinar. Mas geralmente eu jogo em grupos de dois ou três e até hoje aí não tive a oportunidade de desfrutar esse jogo em quatro pessoas. Valeu aí, falou, bom jogo. Uhul!